O espetáculo reúne trilhas musicais de jogos de videogame com arranjos sinfônicos. Orquestra e um concerto de rock, tudo sincronizado aos jogos. A ideia do show é unir o poder do som instrumental às músicas dos games mais populares. Os temas geralmente são temas muito simples, os temas de videogame. A oportunidade de trazê-los para a orquestra faz com que a beleza que já existe na simplicidade deles se torne mais incrível com a orquestração, com todos os timbres que a orquestra oferece. E quem não se lembra dos jogos antigos, quando a diversão era lá no fliperama? Até o Mortal Kombat é representado no show. A gente já fez uma vez, essa é a segunda vez que a gente está fazendo com a orquestra a mesma coreografia e tipo, a plateia vai ao delírio, é muito bom fazer isso. A apresentação acontece até o próximo dia 23 no Teatro Basileu França, no setor Leste Universitário. Sexta-feira o espetáculo começa às 8 horas da noite, no final de semana às 7 e meia. Os ingressos custam 50 reais e a meia entrada 25. Eles podem ser comprados na bilheteria do teatro. Todo dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos será convertido para ajudar a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Eles farão uma turnê para a China e precisam de ajuda para pagar as despesas. Nós vamos tocar nos principais teatros dessa vez. Nós vamos tocar na capital, Pequim, nós vamos tocar em Xangai, Wuhan. Então, vai ser uma turnê muito maior e muito melhor do que foi do ano passado. É a primeira orquestra brasileira a tocar na China. O grupo já se apresentou em 2016 e agora partem para uma nova jornada em dezembro. Vitor tem 16 anos e estudou muito para tocar na orquestra. Nunca andou de avião e está ansioso para voar e mudar de continente. Há um nível de estudante, você sonhar tão grande e as coisas acontecerem assim. Isso é a prova grande de que estudar dá certo. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.